Eu vou trazer aqui já um princípio que é a perspectiva de que o universo é mental e responde às ordens do seu coração. São os seus sentimentos e emoções que, ancorados no seu corpo, criam a sua mente consciente que se conecta com o universo e manifesta a sua realidade pessoal. Então, quem me acompanha sabe que eu já venho trabalhando esses conteúdos, e eu estou reforçando aqui para que você perceba que cada experiência, nós trabalhamos um pouco isso aqui ontem, cada experiência que a gente está vivendo, nós estamos gerando códigos. Esses códigos são códigos químicos. Esses códigos químicos estão associados à vibração daquilo que a gente interpreta. Então, o mais importante não é o que você está vivendo, é a interpretação sobre o que você está vivendo. Então, você pode estar até hoje aprisionado, aprisionada por uma situação que você viveu lá na sua infância. Você pode continuar sofrendo, carregando uma cruz, interpretando a vida com medo de determinadas circunstâncias em função daquele programa. Porque aquele programa lhe trouxe uma situação de ameaça. Você se sentiu ameaçado, você se sentiu ameaçado, então você gerou uma química, você gerou uma química, que é exatamente o fruto final da experiência, que são as emoções. Você informou ao seu cérebro, gerou um registro de redes neurais. As células nervosas, elas disparam correntes elétricas e se conectam. Elas criam um banco de dados. Então, você criou aquele banco de dados e jogou uma química no seu corpo com códigos específicos, de frequências específicas, que estão associados a determinados padrões. E aí, o que acontece é que você ficou repetindo, você ficou lembrando disso. Você ficou num processo de ressentimento. Isso gerou uma marca no seu corpo, um trauma. Toda decepção, toda situação traumática, cria uma memória física no corpo e cria uma memória também celular. Essa informação entra na célula, ela não sai. E aí, o seu corpo, dentro desse processo de repetição e de repetição de um programa, ele termina criando uma memória também corporal. Uma memória a nível do cérebro, dos neurotransmissores, associada aos neurotransmissores e a rede neural, a chamada rede neural, que é essa rede de neurônios que cria um banco de dados. E o seu corpo que está informado sobre aquela experiência, sobre a compreensão da vida que você tem. É dessa forma que nós criamos uma mente subconsciente. O nosso corpo se transforma na nossa mente subconsciente. Então, e é dessa forma que nós vamos criar campos eletromagnéticos, através do pensamento elétrico, do sentimento magnético. E nós vamos, através dessa mente, nos conectar ao grande banco de dados cósmico, que é o campo chamado campo de ponto zero. Que é essa inteligência, essa mente cósmica. Nós nos comunicamos com a mente cósmica e o universo termina... Aquilo que está na dimensão espiritual, no imaterial, a nossa mente é o veículo da manifestação, que é o que a gente chama de colapso da função de onda, né? Das probabilidades. Então, cada ser humano, isso é uma coisa que nós aprofundamos no trabalho do coaching quântico, cada ser humano tem a sua função de onda. Cada ser humano é único, porque cada um teve uma experiência única. Então, cada um tem uma onda de probabilidades que depende do sistema de crenças que você tem. Então, quanto mais você acredita em algo, piamente, com profundidade, sendo uma coisa certa ou errada, não interessa, né? Porque muitas vezes nós acreditamos em mentiras, naquilo que acreditamos que nós não podemos, que nós não somos capazes, que nós não somos isso, somos aquilo. Toda vez que você se subestima, você está criando um registro. Você está criando um registro quântico, de forma que esse banco de dados, ele passa a governar a sua vida. E aí você está... o universo é essa grande mente universal que está conectado à sua mente individual e você é o veículo da manifestação daquilo que você acredita. Por isso que eu estou querendo que você internalize essa vontade, esse entusiasmo, essa decisão de se curar, para que você possa impregnar o seu sistema nervoso autônomo com essa informação. E aí você vai começar a criar redes neurais com essa informação da decisão da cura, né? O seu corpo vai começar a se mobilizar nesse sentido. Então, o nosso objetivo é que você internalize isso, você mergulhe nessa possibilidade de cura, para que você possa perceber como é que se dá esse processo, né? Dessa forma que nós construímos a nossa realidade pessoal. Para acessar a inteligência do seu coração, é preciso se libertar dos sentimentos e pensamentos tóxicos que se vinculam ao sofrimento e à doença. Então, hoje, é sabido pelo Instituto Arte Mérida da Califórnia que o coração é o órgão mais inteligente do corpo. Só que, para que você possa acessar essa inteligência, você tem que... é como se você precisa limpar a sujeira, que são exatamente os sentimentos e pensamentos tóxicos, né? Que estão exatamente criando essa nebulosidade em torno do campo eletromagnético do coração. Então, você precisa... Daí essa importância de trabalhar a gratidão, daí essa importância de você elevar a sua vibração, né? Ou seja, você se conectar a novas possibilidades que estão aí dentro de você. E o coração é esse veículo, porque ele tem um campo eletromagnético muito poderoso. À medida que ele se expande, né? À medida que ele se expande, ele vai comunicando, né? E vai acessando as possibilidades que têm a ver com essa inteligência, com essa conexão. Por isso que é preciso limpar a sujeira, limpar as toxinas, a toxicidade, para que você possa acessar esse banco de dados, né? Que silencia o cérebro emocional e que se comunica com cada célula do nosso corpo. Enquanto a sua vida for orientada... Veja bem, enquanto a sua vida for orientada pela raiva, pelo apego, pela inveja, pelo orgulho e pela ignorância, você será refém do ego e reproduzirá mais do mesmo que te faz sofrer e adoecer. Então é muito importante você ter clareza disso, que você pode estar exatamente sendo orientada por um banco de dados, que é exatamente associado à raiva, ao apego, à inveja, orgulho e ignorância. Ou seja, as emoções densas, de baixa vibração, que fazem com que você simplesmente fique paralisado, você fique estagnado, a sua energia... Você não tenha esse fluxo, né? Você não tem esse fluxo de energia e que você termina indo para o campo do sofrimento. E o campo do sofrimento significa que você está se distanciando do seu centro, do seu foco, do seu objetivo. Em algum momento, a doença é uma desconexão. É uma perda de conexão com o nosso propósito. É uma perda de conexão. Através da dor, a gente se distancia. Nós cedemos ao medo muitas vezes também, né? Só a conexão com as leis universais irão te libertar da ignorância que te faz jogar o jogo da vida contra você mesmo. Então, existem leis, gente. Se eu soltar esse apontador aqui, ele vai cair. Porque tem uma lei, tem um campo de energia aqui, onde esse campo de energia é regido por forças e a matéria dentro desse campo é submetida a forças, dentro da visão newtoniana. Dentro da visão do Einstein, existe... A massa da Terra cria uma deformação no espaço e esse corpo cai, é como se ele estivesse caindo numa ladeira, que é o espaço deformado, devido à presença da gravidade terrestre. Então, nós também criamos em torno de nós um campo de energia. Cada ser humano é esse campo de energia. Então, cada um de nós está criando um campo de energia e esse campo de energia depende da vibração do nosso coração e da conexão com as leis. Porque muitas vezes nós estamos indo de encontro às leis. Nós estamos exatamente transgredindo as leis básicas do universo. Isso faz com que você perca a conexão com essa inteligência e que você atire no seu próprio pé. Então, é muito importante que você tenha clareza sobre isso. A essência de Deus é quântica. E ele só possibilita a você as experiências que evidenciam as maiores probabilidades daquilo que você acredita. Alquimiza as suas crenças se quer viver uma nova realidade. Então, gente, preste bem atenção para essa frase. Por que a essência de Deus é quântica? Deus é a inteligência. Não importa se você acredita em Deus. Não importa se você perceba que existe uma inteligência maior que está por trás de uma semente que se transforma em uma árvore que está por trás de um óvulo que é fecundado pelo espermatozoide e dá um ser humano como nós com a complexidade com inúmeras células especializadas e inteligentes com inúmeros micróbios de onde é que vem toda essa inteligência que habita o corpo humano. Então, o que eu chamo de Deus é essa inteligência organizativa e evolutiva que rege o universo. Então, essa inteligência está associada ao campo das probabilidades. Ou seja, aquilo que você repete com determinada frequência se transforma num programa, se transforma num software. Então, é exatamente você perceber que você é uma programação, você é uma pessoa que está programada. Só que você pode estar programada para ficar doente. Você pode estar programada para sofrer, você pode estar programada para estar desconectado da sua essência, entende? Você pode estar programado para viver com raiva, para viver com ressentimento, para viver no apego, na inveja, no ciúme, para propagar a ignorância, para mentir sobre você mesmo, entende? E se fragilizar e adoecer. Então, a grande questão é que aquilo que você repete, 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 você está programando-se. Você está programando-se. Quando eu estou pedindo para você dizer eu decidi me curar, eu estou exatamente convidando você para uma outra programação. Uma programação de superação, onde você conquista, você conquista algo que está dentro de você. Cada vez mais que você for compreendendo o que eu estou trazendo aqui, você vai, essa decisão dentro de você, ela vai se fortalecendo. Ela vai se fortalecendo e ela vai se transformando num código, ela vai se transformando num código. Então, o que eu consegui forestar há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos é exatamente porque eu criei uma programação, eu me codifiquei, eu me preparei, eu trabalhei, eu fui exatamente acessando conhecimentos que foram me dando a clareza de que sim, o meu corpo inteligente tem toda a capacidade de me curar. O que eu preciso fazer é colaborar com eles. Isso significa alquimizar as suas crenças se você quer viver uma nova realidade. Então, a ideia da alquimia, alquimizar as suas crenças, é você exatamente reprogramar-se. É você começar a dizer outras coisas para você, é você fazer assembleias diárias, bota isso na sua cabeça, olha aí, capta aí essa chave, esse código. Faça assembleias diárias imaginárias com suas células e com suas bactérias, com os micróbios do seu corpo e pergunte para ele o que é que vocês querem para me deixar saudável.